Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna, muito bom dia pra você que tá começando o seu domingão E hoje é dia de Série B, e é até difícil a gente falar geralmente um domingo dia de Série B, né velho? Porque é sempre na sexta, na segunda-feira, de nove e meia da noite Então hoje a gente tem Sport CRB na Arena de Pernambuco ainda Era pra hoje o Sport tá voltando pra ilha, mas a obra atrasou Então o Sport continua jogando na Arena de Pernambuco E deu quase tudo certo, tá? Deu quase tudo certo, é uma rodada que foi, pode se colocar assim, se falar de G4 É uma rodada quase perfeita mesmo Porque se o Sport vence hoje e o Ceará dá uma tropeçada O Sport entra no G4, meu querido E algo me diz que é entrar pra não sair mais, tá? Porque assim, vai ter realmente algumas rodadas bem interessantes pra jogar e com a evolução do time Acho que o Sport entra pra não sair mais Eu vou explicar tudo pra você nesse vídeo Vou mostrar o que aconteceu Vou mostrar a escalação do CRB A escalação do Sport Vou explicar tudo que tem que acontecer hoje Pro Sport voltar pro G4 Antes de mais nada, só pedir pra você, ó Se inscrever, ativar o sininho e deixar o teu like Tamo na meta de 86 mil inscritos Então se você puder se inscrever, eu vou ficar muito grato nesse domingo Tem gente que tá vendo esse vídeo Fala pra mim que é inscrito e não é inscrito Me engana na minha cara Clica no botão de inscrever Dá essa moral Muda nada pra você Pra gente Ajuda demais o canal a continuar crescendo, tá bom? Então dá essa moral aí E vou deixar aquela dica marota Inclusive Inclusive que eu faço pouco isso aqui com você Vou fazer ao vivo aqui Eu tô aqui no meu cadastro Da BetVip, né Que a BetVip é o site de apostas Que mais cresce no Brasil De apostas esportivas Você ganha até 600 reais de bônus no primeiro depósito E você concorre a todos aqueles prêmios que eu já falei iPhone 15 TV de 72 polegadas Além do sorteio que eu vou fazer Pra reestreia da ilha Um par de ingressos pra você ir pro jogo Proximamente vai ser Sport e Ceará E uma camisa oficial do Sport, tá? Então fica ligado Como é que eu faço aqui, ó Primeiro o link tá na descrição Pra você fazer o seu cadastro 20 segundinhos e você mata Você tá vendo que eu tô com 8 e 10 aí de crédito, né E o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha apostadinha Que eu gosto, que é a casada, tá? Então eu vou na Premier League aqui Vou apostar, óbvio No Arsenal Aqui Contra esse time sem vergonha Da Premier League Vou aqui Dar uma olhada aqui Não sei se eu aposto aqui no Tottenham No Overhampton do Pedro Lima Contra o time do Do Joe Ellington, né? Eu vou colocar empate aqui Overhampton e Newcastle Tá? Vou colocar empatezinho aqui Que a ordem tá boa E aí o que é que eu vou fazer, galera? Eu vou aqui, ó Procurar aqui, ó Brasil Tudo Brasil Vou botar série B Né? Óbvio aqui Série B E vou apostar no Sport Na vitória do Sport Então eu fiz essas três casadinhas aqui Né? Aí agora, ó Eu vou colocar o meu valor aqui Como eu tenho oito Eu vou colocar esses oito reais Tá? Colocar oito piletas aqui, ó Vou colocar oito pilas E se eu ganhar Eu vou ganhar Cinquenta e quatro reais e trinta e nove Acho que tá bom essa aposta, né? Comenta aí se você gostou da minha odd aqui Da minha pulizinha Que eu tô fazendo aqui Pronto Já fiz a minha aposta E você pode fazer a sua também Clicando no link da descrição Aproveita que você vai concorrer A tudo isso que eu falei E ainda, quem sabe Conseguir aí acertar uma aposta Agora, lembrando, tá? Jogue com a responsabilidade Use aquela grana que você usar Pra se divertir Tá fechado? Fechou? Agora, vamos lá Deixa eu colocar aqui pra vocês agora A classificação Da série B Primeiro, vamos ver os jogos que aconteceram Porque, como eu falei Foi quase tudo perfeito, tá? Ó Se a gente for analisar aqui Essa rodada O novo Horizontino ganhou Isso aí tá disparado Pra mim o novo Horizontino Subiu já Ponte Preta e Ituano Empataram Melhor, Ituano Ganhou de 4x1 Pra Ponte Preta Mas não muda muito O Goiás ganhou Aí começa um negócio bacana, tá? O Brusque Ganhou ontem, cara O Brusque Ele ganhou de 3x1 Pro Vila Nova, irmão Tô falando pra vocês Que Vila Nova Perde força No final dos campeonatos Eu venho falando, ó Perdeu de 3x1 E isso Aqui deu a possibilidade Pro Sporting entrar no G4 Que eu vou explicar Mas aí, né? Teve, ó Passando o ganho do Guarani E o Mirassol Empatando com o Amazonas Também foi um resultado ótimo Quando a gente vai aqui Pra Classificadation Classificadation aqui A gente já vê, ó Que o Vila Nova Estacionou com 42 E o Sporting em 39 Então se o Sporting vencer Vai a 42, né? Vocês estão vendo aí na tela Então fica na mesma quantidade De vitórias Vai pra 12 vitórias Igual ao Vila Nova E no saldo de gols O Sporting tem um saldo de 6 Então se Uma conversa de 1x0 Vai pra 7 No mínimo Ele vai ter mais um saldo de gol aqui Vencendo ele vai ter No mínimo Mais um golzinho a mais, né? Então vai pra 7 Passa o Vila Nova E entra no G4 Agora, claro Vai precisar Dar uma secadinha aqui No Ceará E o Ceará Que nesse momento Ele vai jogar hoje Cadê? Deixa eu colocar aqui Isso vai jogar fora Contra a Chapecoense E a Chapecoense Vem tentando se recuperar Então é um jogo difícil É não um jogo fácil, né? É sempre difícil jogar em Chapecó A Chapecoense está desesperada Vem aí de 4 jogos Sem perder Então vai tentar aí Pelo menos um empate Contra o Ceará Pra tentar se manter aí Com forças Pra sair do Z4, né? Eu acho difícil Esse ano a Chapecoense sair Mas se isso acontecer Um empate Ou uma derrota do Ceará O esporte termina a rodada No G4 Então Deu quase tudo certo Só depende agora do esporte O que é sempre mais difícil, né? Mas Vamos ver agora aqui O pré-jogo Dessa partida Eu vou usar o pré-jogo aqui do GE Que eu sempre uso, inclusive Pra gente ver Onde vai assistir Tudo certinho Esse jogo vai acontecer Só pra deixar claro aí Muita gente tá pensando que é de 4 horas da tarde O jogo não é O jogo é de 6 e meia da noite Eu falo muita gente que eu pensava que era também Essa semana Mas depois eu vi que não era Mas o jogo vai acontecer Às 6 e meia da noite A partida que vai ser transmitida pelo Premier E pelo Sport TV Eu não sei se vai ser transmitida pelo Golt Então já comenta aí se você sabe Se vai ser transmitida pelo Golt Ou não Pra esse jogo Bruno Pivete Passar aqui O técnico do CRB Vai colocar basicamente o mesmo time que botou no último jogo Matheus Albino Que pegou muito O Simon O Segovia Na direita O Hereda E na esquerda O William Formigo Meio campo Falcão João Pedro E GG E o ataque Eu acho que ele pode tirar aqui O Marco Antônio Que eu acho que não sei se ele botou no último jogo Eu não lembro E o ataque Léo Pereira Anselmo E o Mike Que fez o gol Que acabou Fez o primeiro gol da partida Depois o Sport empatou Então esse aqui É o time Que o Bruno Pivete Vai colocar basicamente a mesma coisa Do último jogo Pro time do Sport Só tem uma dúvida Que eu vou explicar pra vocês aqui Mas vamos lá No gol Caique França A zaga Rafael Thierry E Chico Na lateral direita O Igor Cariús Na esquerda O Filipinho Guarda esses dois nomes aí Que é onde pode ser a dúvida Meu campo Filipe Fabrício Domingues E Tite Ortiz O ataque Christian Barleta Na esquerda Eu gosto dele na direita Mas eu entendo Christian Barleta na esquerda Lucas Lima na direita E Gustavo Coutinho Na centro avância Muita gente falando Que ele deve botar o Zé Roberto Eu não sei Eu acho que não Tá E com relação aí Aos laterais Ele tem a sua opção Por quê? Porque o Di Plácido já treinou Já tá apto Deve jogar hoje Quer dizer Deve ser relacionado Pro jogo hoje Então ele pode colocar Um lateral de origem De volta E tirar o Igor Cariús O que eu acho Erradíssimo O Igor Cariús Não pode sair do time do esporte Tá jogando muita bola Então ele tem a opção De tirar o Cariús E botar o Di Plácido Ou tirar o Felipinho Colocar o Cariús Na esquerda E botar o Di Plácido Na direita Eu acho que ele não vai mexer Nenhum no outro Eu acho que ele vai deixar Do jeito que tá Mas ele tem essa opção também Afinal de contas É um lateral de origem É o único lateral de origem Disponível no esporte Ele pode querer usar No treino Ele utilizou muito O Di Plácido Pelo menos nos 20 minutos Que a gente esteve lá No treinamento Que a gente viu Ele utilizou muito O Di Plácido Vamos ver Se ele volta a ser Titular na partida Ou não Eu espero que não Eu espero que ele mantenha A dupla que tá jogando Quer saber a tua opinião Comenta aqui Óbvio Eu apostei hoje Na BetVip Eu aposto no esporte Acho que o esporte vence aí Vou colocar 2x1 Não é pra ter aquele sofrimento Mas acho que o esporte vence Coloca o teu placar também aqui O que você acha Que dá hoje pro esporte E tem que Lembrando Tem que dar uma secadinha No Ceará Só o esporte ganhar E o Ceará ganhar Não adianta Tem que dar uma secadinha Apesar de que Eu acho que talvez Até falei bobagem aqui Porque o Ceará Ah não Mas ele tem um saldo de gols melhor Então realmente Tem que dar uma secadinha No Ceará mesmo Comenta aí E é claro Daqui a pouco eu tô voltando Um abraço Até já Tchau, tchau